E aí a gente chega na questão da cultura. Quem há mais tempo aqui, igual o Leandro, que tem 50 e poucos anos, sabe que... é, é só aparência. A gente tem um movimento com o programa Baixada fortíssimo. Eu conheci um senhor, o PT Catalão, você lembra dele? Ele saiu daqui na época da repressão política, né? Com o que fazer cultura, fazer poesia. E aí ele relatou coisas que, sim, hoje, nós sofremos com uma outra violência, que é a invisibilidade. Você imagina até o ano de setembro. Foi enxotado daqui, só que ele se zilou em Brasília. Eu até brinquei, ele foi preso, né? Sofreu uma violência, foi preso duas vezes, pelo simples fato de fazer cultura, fazer poesia.